A face oculta da guerrilha brasileira. Acusados de traição, militantes políticos acabavam assassinados pelos próprios companheiros de partido. Eram os chamados justiçamentos, execuções determinadas em julgamentos sumários sem direito à defesa. Um homem que participava desses tribunais resolve contar suas histórias. Casos de um passado doloroso que só agora vem à tona. Você mata o seu amigo, você entrega o seu pai, sua mãe, então é isso que faz a guerra. Já utilizados em outros momentos da história brasileira, os chamados justiçamentos de militantes são retomados no início dos anos 70. É quando entra no declínio a guerrilha urbana contra o governo militar, implantado em 64. O assassinato do ex-militante comunista Salatiel Teixeira Rolim, no chinês, foi provavelmente a última ação de justiçamento promovida por grupos guerrilheiros que atuaram no Brasil nas décadas de 60 e 70. Acusado de desviar dinheiro do Partido Comunista Brasileiro Revolucionário e de delatar companheiros, Salatiel foi julgado e condenado por um tribunal revolucionário. A sentença foi cumprida na manhã do dia 22 de julho de 1973. A repressão baseada na tortura prende e mata os principais líderes guerrilheiros. O medo das relações aumenta nas organizações clandestinas. Um dos primeiros a ser justiçado é Carlos Alberto Maciel Cardoso, o JUCA. O acervo da repressão que está no arquivo público do Rio de Janeiro, revela que Cardoso foi preso em 71 e fugiu no dia seguinte. A pessoa chegou a reconhecer que tinha sido presa e tinha feito um acordo com a repressão de voltar para entregar a organização. Então a organização justiçou ele. No dia 13 de novembro, quatro dias depois da prisão, Cardoso foi morto no subúrbio do Rio. Os terroristas que pretendiam promover uma revolução socialista no Brasil nos moldes do regime implantado em Cuba. Esses grupos eram formados por pessoas que hoje fazem parte da política nacional. Entre eles, Dilma Vanna Rousseff, integrante das organizações guerrilheiras Polop, Colina e Var Palmares. Julho de 1968, Major Edward é assassinado com 10 tiros pelo Comando de Libertação Nacional, após ser confundido com o captor de Che Guevara. Julho de 1968, Dilma Rousseff era uma das líderes mais ativas do Comando de Libertação Nacional. A imprensa buscou obter essa informação, mas por determinação do Superior Tribunal Militar, o processo de Dilma, que antes era público, foi separado dos demais e trancado num cofre. Agora, véspera da eleição, o Brasil tem o direito de saber qual a participação de Dilma nesse e nos demais crimes de roubo, sequestro e assassinar. Não é possível que os brasileiros votem sem saber toda a verdade. São Paulo, terça-feira, 26 de junho de 1968. Um grupo de terroristas explode uma caminhoneta no QG do Exército em São Paulo. O bando utilizou três veículos, a caminhoneta, e mais dois foscas. Dilma Rousseff foi a mentora do ataque e ficou dentro do segundo fusca, não saiu. No ataque morreu o jovem Mário Cozel Filho. O atentado deixou diversos feridos e causou muito terror na cidade de São Paulo e no Brasil. O grupo de Dilma Rousseff queria derrubar o governo militar para implantar a ditadura dos marginais. E julgava que era preciso sair cometendo atos de terrorismo pelo país. Assaltou, roubou, sequestrou, matou. Cometeram toda a espécie de crime que você possa imaginar. O treinamento foi na Floresta, da Tijuca. O João Lopes Salgado, que é ex-militar, treinou todo mundo. Pegou umas balas de hina, era a metralhadora que a gente usava, do exército. A gente roubava nas guaritas, aqui no Leblon, entendeu? Bom, nós temos que fazer uma ação de propaganda armada que mobilize o povo. Mostrar que é viável tomar em armas, desmoralizar um governo, era o triunfo direto. Acabado o tratamento, fui para Cuba. Não sei quanto tempo, mas fiquei em treinamento todo. E fiquei esperando lá o passaporte falso da organização para poder sair de Cuba. Aí acabou chegando o passaporte falso em Praga. Eu fui para Praga, troquei o passaporte cubano e peguei o brasileiro falso. Meus amigos eram todos comunistas, né? A gente botava para quebrar o movimento social de tomada do poder. É isso que nós queríamos. E transformação daquilo em socialismo. E que nós não éramos exatamente contra a ditadura. Nós éramos contra a ditadura militar, burguesa. Mas nós éramos a favor da ditadura do proletariado. Isso ninguém diz. Mas tem que dizer, faz parte da nossa história. Nós éramos bem esquerdistas dentro da organização. Nós éramos bem esquerdistas. O que é o que é o que é o que é a comunidade? O que é o que podemos dizer? Nós podemos dizer, que há хорошие работы de pessoas, que estão no positional. Eu, por exemplo, przewel a bíblia de BúchKov, o que está escrito no monarro. Assim ele tem, o que está escrito no monarro. E no tomo Buse look, que do tempo fazia fantástica e tortação de roma, quem tem uma ideia bastante, e saiu que está vindo no horário. E ela é ótima, que, dependendo do lado do avório, que ele acha que ele é um monarro e tudo, ele é um bom, ele não tem uma relação. Mas ele fica sobre Stalin, É assim que ele foi agente de cair 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 de cair. É assim que ele foi agente de cair de cair de cair. É assim que ele foi agente de cair 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 de cair. que eles tentam pensar, como um erro de lei, ele fez suas escrituras, para o que ele deveria muito obrigado, eles deveriam dar-lhe. Eles deveriam dar-lhe, eles deveriam dar-lhe, eles deveriam dar-lhe. Muito obrigado, porque isso era necessário, isso era necessário, isso era necessário, isso era necessário, e aí você открывou o Buzhkov, e aí tudo isso tem. A segundo tom, o Lidâno Tron, tem, na verdade, em porto-organização, na Kavkaz, uma boa história, uma boa história, Histórica a trabalho. Então, eu acho que o trabalho fez Buzhkov, e eu vou repetir, muito importante. Dudo, ele não é que ele não está выступando, que ele está no comunista, mas, eu acho, é difícil com isso. Porque, primeiro, Stalin começou o seu trabalho com o trabalho de direção, com os mais jovens. E, segundo, é que o primeiro coletivo O договор foi organizado na bachinense promosla e organizou a estação na bachinense promosla. Tovem Stalina, que ele estava no tempo, como ele estava no tempo. Ele começou a criar a sovição da luta do trabalho de abertura do trabalho. E isso é tudo bem. E por isso, a sovição da luta do trabalho de abertura do trabalho de abertura do trabalho de abertura do trabalho. Ele nos assadou primeiro em uma tira, na espalharia da tira, com um elevador de abertura. Um dia ele ficava lá, ele fez uma amizade para ser bom, mas depois ele mandou a assustação. Como conhece, o Stalin já превexeu a lenda por parte de assiduos e assustadores. Então, se você vai com essa outra, ele é um amigo. Ele também não foi aceita tereira, não assustadores. E parte de sua vida, então, este mundo já assumiu um status. E o que você perguntou a questão sobre a revolução, eu acho que é um problema não do отношimento Lenibe e Stalina, mas do отношimento Lenibe e Marcos Sengels. E, como é, existe, como é, é uma obra que Marcos Sengels e lhe dê um bom. Ele decidiu que ele estava fazendo uma boa книга sobre Stalina. E ela é boa a ter que, independente do ponto de sua posição, ele acha que ele é um monarco e tudo. Ele é um bom para o comunismo, que ele não tem nada a relação. Mas ele é um bom para o Stalina, que ele foi agente. Nós não queremos, nós não queremos. Eles disseram que eles não sejam bem, eles disseram que eles não sejam bem, eles disseram que eles não sejam bem. Eles acusaram suas rúis e passaram contra os belos. Quem é bakalante? Eles vão lá para o sul. Pai, tu você nunca iria na корабlo e iria para o Europa. Mas os cristãos, os cristãos, os cristãos, os cristãos, os cristãos, os cristãos, os cristãos. Mas a massa é tudo que cristãos, os cristãos, os cristãos. Então, nunca, em segundo lugar, nem tanto que cresça. Não, 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 não.